Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a arte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação, vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Acaba tendo uma excelente vantagem. Fluxo Imperial na tela, nessa é com você. Então, bora, que pistol round já está rolando. E o Shai dentro da ligação vai buscar botado. Acabou ficando cego, recua, no way, traz o primeiro abate dessa grande final. E ainda teremos muitas kills pela frente. O Lucanzo, lá pelo L, tentou conectar os seus disparos, sem muito sucesso de primeira, mas logo depois consegue levar melhor pra cima do rival. O time do Fluxo tá na desvantagem numérica e é Imperial fazendo esse split pro BOM7. Tem jogador pelo Palácio, tem jogador no Jarelão. Então, o Felbis marotado, tá entre dois adversários. VSM já imagina que ele tá por ali, mas a C4 tá plantada e o tempo agora começa a ser rival do time do Fluxo. Felbis derruba o primeiro, vai tentar levar o segundo, puxou pra cá. Meu Deus! O SM! Meu Deus! Descente salvou. É dual-chan. Entrada da Imperial no bomb site da A. O Zev tava esperto, tem mira cruzada, eles fortaleceram esse bomb site. O Zev balaça no Vini, só que teve vingança. O próprio Jacaré já mordeu e a gente já viu esse bomb site da A. Olha o timing! Tá bom, vai, vai. Deram a volta agora, o Shai vai fazer a abertura de cara com o Henrique e o próprio PKL é que leva. E o Noé, mudando a história do round, derruba duas cabeças na sequência. Round ainda em aberto. VSM e Lucance contra Noé e Descente. Noé, o Descente é que leva o primeiro, é só o VSM. Lá pela região do Jungle, ele que vai explotar o primeiro jogador. Mandou o spray longo, Noé tá meado. VSM também, é situação de clutch! 3K do Noé pra resolver o round. Temos novamente infiltrando, o Lucance tem olho na nuca, meu amigo. Teve a leitura no timing exato, olhou pro lado e ainda vai. É isso, Lucance. Eu e o Henrique, que vinha pra tentativa de trazinho. VSM na recepção, mira colocada. Espotou o primeiro de lado, é só o Descente no mundo. Situação de 1x4. Sabe do primeiro jogador e é o próprio VSM que manda a mira na cara. Go, go, go! CS, go fast! Let's roll. Thank you. Get under terrorist, win. Deve vai voltar pro Boltz. Tentar ficar um pouco mais recuado. Lucance e achou o Noé. Traz esse primeiro abate favorável pra equipe CT. Tem Molotov pra ligação, atrapalha um pouco a entrada. O Chai espera, aguarda na de cara com o jogador. E o ataque da Imperial vai sendo desmantelado. Só que o Fels derrubou dois jogadores. Henrique sequestra o Chai. E também não achou nada. Lucance já com uma granada preparada. O Fels fez a abertura. Vai ser um x1, vai ser no detalhe. Os dois já WP. Lucance contra a Ren. Ele no meio da caixa de mão. Não tem kit, ele não tem kit. O kit tava ali do lado. Meu Deus. Passou reto, Lucance. Exclamação curso. É o Chá de saudade daquele tempo lá que você faz a abertura. Nossa. Olha o ombrinho que rolou por aqui. O Zeb desconta, a Vini. Excelente entrada no bomb site da A. O time da Imperial tá na igualdade numérica. Pode colocar sem quatro em solo. Mas não estão se sentindo confortáveis ainda. Muito tempo no cronômetro pra explorar toda essa região. Vai cair ele pela liga. Olha o Chai. O Chai já tá pelas costas. Ele que freou. Vem vindo devagarzinho. Pediu pro time do Fluxo valorizar. Eu lembro essas costas, tá? Porque ele vai ter um espaço gigante agora pra trabalhar. O que pode ser uma situação de retake. E olha como o Fluxo foi obediente. Todo mundo tirou a cara. Disciplina tática agora do Fluxo. E o time da Imperial dentro do bomb site já perde decente. Primeiro jogador de contato é o Vini. De novo a bala sacou a sentada na cabeça. Foi descontado pelo Chai que levou os dois últimos players. E o ponto é do Fluxo. Quarto round que eles efetam. Não tem utilitário, não tem nada. Apostaram em alguns coletes. Só o Vini que tinha feito os utilities. As balas do Chai demoram, mas encaixam. E aqui fica apenas o Rem e o decente pra fazer alguma coisa. Num round muito favorável pro time do Fluxo. Decente, que isso? O decente surreal na hora de achar os abates. Já indo embora. Chai veio pra sequestrar sua rotação. E o Henrique ainda desconta no primeiro. Antes de resolver guardar o seu colete. É ponto do Fluxo. Quinto deles. O problema é de só ter... Descendo lançadas. O Henrique captura o Zeb com a sua M4. Tinha lançado até uma granada que o Zeb matou no peito. É isso. Mas agora, hein? Olha o que tá fazendo. Ele matou amigo. E o Moen, o peito foi razoável. É um 2x2, Santi. Ele matou amigo. Matou. Não pode passar na frente. Meu Deus. É culpa de quem entrou na frente da bala. É que o Decente tava com 13. PKL miado. Lucanze também miado. Aqui, o Vini já achou o primeiro. É o Lucanze com 27 de vida. A C4 plantada pro outro lado. Pode ser um elemento surpresa. Tem kit no Vini. Tem kit no Vini. Não precisa afobar. Agora o time da Imperial. Olha o Vini que patinetada de Mac 10. E o ponto vai pra Imp. 9 pra ele. 6 pro Fluxo. É o MP7 mais roubado do mundo. O Decente vem pro cantinho. Espera o Fade. E os utilitários começam a ser um sábio. Ficou muito cego. Teve a leitura de onde estaria. Mandou a mira ainda no segundo. E levou mais um. Meu amigo. O round rapidamente. Praticamente no fim. O Lucanze ainda conseguiu. Garantiu a baixa. 30 muito tempo ainda. De 20º round na tela pra vocês. Imperial com 11 pontos. Fluxo com 8. Lembrando que o mapa é de escolha da Imperial. Que balaça do Zev. Encontra o Felps. O Lucanze vai tentar responder agora pela liga. Admira cruzado o time da Imp. Tem o Decente de um lado. O próprio Noé que leva. E o PKL acaba sendo amassado pelo Decente na resposta. VSM vindo pela cabecinha. Tem o Chai infiltrado no janelão. E o Zev ainda pelo L. Não fazendo uma triangulação rumo ao bom site da A. Os jogadores do Fluxo. Imperial postada com dois players por aqui. Um na base e o Enda lá na B. O Vire acaba rodando. Sendo prematuramente deitado. O Noé também vai ser abatido. E o time da Imperial. De repente se vê na desvantagem numérica. É só o Henrique no mundo. O 1x2. E teria que encontrar os players do Fluxo. Que ele sabe. Ponto do Fluxo. Ponto de tranquilidade agora. Pra chegar um pouquinho mais perto. E impedir o Map Point da Imp. E aconteceu exatamente aquilo que eu falei. Explorar mais esse meio. Marabéns. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A marotada do Decente. Deu de cara com o primeiro jogador. Leva também o segundo. Vamos ver se vai ser na do Decente. Se vai ser na do Vini. Ou se o Fluxo leva o Decente. Quatro abaixos nele. E vai tentar ir pro End. Oportunidade de fazer o 5K. O Pelfdeck leva. 3x2. Ele sabe? Será que ele sabe? Eu não sei se ele sabe. Ai, tava cravado o ponto. Sim, tô no chão. Quase que foi de base aqui o xadrez. Ai, gente. Vai ter que tirar isso do meu caminho, cara. Se eu tivesse que ficar passando por isso toda hora. E o No Way falou pro Xai sair do caminho dele. Também derrubou o Zev. Teve troca por parte do VSM do Lucansi. Henrique teve um pouquinho de dificuldade no segundo jogador. E uma sobrevida agora oferecida pro Fluxo. É um 2x2. O Bomb Sight tava dominado. Acabaram perdendo o Lucansi. Além de jogar juntos. Tem a vantagem numérico. Já pegaram de costas e aqui já... O No Way pelo cimento. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Completamente desprevenido. Teve 3 de bom parte do Henrique no PKL. Vai precisar dessa kill. Davi vai no Lucansi. Acabou sendo deitado. O leva também o Taps. E o Vini sozinho no mundo. O 1x4. Round de fita. Tem um Fusca ali. Tem um Fusca ali, ó. Controle do Amarelo. Pega os rivais de corte. Derruba 1, 2, 3 jogadores. E é só o BFM no mundo agora. Opa. Que trouxe dois abates. Vai brincando contra o Felfo. O BFM tentou fazer a graça. O No Way bate no peito. O Paitaon. Tá zero barra alguma coisa? Eu não aperto o TAB. Não, não é zoeira. Nossa, olha aqui o do Henrique no varado. Leva o PKL. Consegue a vantagem inicial pro time da Imperial. O Henrique, se tem alguém que pode bindar ou desbindar o TAB, a vontade é ele. Já tem muita base na volta. Busca mais dois jogadores. Tá simplesmente soltinho. Parece a Rost festa, o Henrique. E os 2x3, porque o Felfo chega pra somar. O Shai pode pegar o Descente de costas. Pede o suporte do Vini. E o Felfo passa a régua. 8x1. E pra quem achou que é execução em cima do Vini. O Vini já pede pro time da Imperial fazer a rodação. Busca o primeiro contato. Traz esse abate. Acaba ficando cego. Na sequência, o Lucãoz e o BFM profitam em cima do time da Imperial. Descente mandou um spray no Zev. Pode encontrar o Lucãoz na beira do lado da Smoke. É ele que é eliminado. E a vantagem é do Fluxo. A C4 pode ser plantada ainda mais agora com esse balaço do Lucãoz. Aproximar os seus jogadores e fez certo, né? O Bloco venceu as trocações. E consequentemente o Fluxo conseguiu a progressão pra dentro do Bombside. Que eliminou o abraço pro Vaca. Olha, o Henrique já se reposicionou. Foi lá pelo meio fazer o abate. E o Descente encurtando a distância. Encontra o primeiro jogador. O time do Fluxo vai sendo dizimado. Obliterados, um a um, caindo de lado. Apenas o Zev agora no 1x tudo. Teria que contra todos os abates. Isolou dois. Um de vida. Vai buscar três. Nossa, um de vida. Vai tentar fazer o clique. Nossa, Torchpoint. Garante o plant. O time da Imperial já vem pra retomada. E o No Way passa a régua. Que absurdo de performance. Entrada rápida da Imperial. O Felfo já encontra a primeira cabeça. O No Way leva o Zev. E um pistol que o Fluxo precisa demais. Vai fugindo do controle. O Felfo tentou encontrar no meio da fumaça. O Shai saiu melhor na trocação. Só que a C4 já tá plantada. E como o Raul apontou. Não tem kit defuse. O time do Fluxo tem que vir. E tem que vir agora. Pra esse retake. Shai, PKL. Os dois buscando contato. A bala. Será que vai cantar? O Vini tá fechado no Able J. PKL leva a melhor pra cima do No Way. O Henrique tá vindo pelas costas. Teve a sua rotação cortada. E o Shai deu o primeiro clique. Aqui o decente. Consegue levar a melhor pra cima dele. Vini derruba o Lucanze. E o PKL já sabe que não tem tempo. Tentou passar rasgada. É o pinta no clutch. Um pouquinho o ritmo do domínio da rampa. Só que ainda assim. Cara, eu acho que demorou demais pra tentar mudar alguma coisa aqui o Fluxo. Teve dois pausas. Inclusive, vamos ver. Não conseguiu finalizar. A situação de 4x3. Agora deu uma complicada. 1 minuto e 30 de round. Mas está ficando azedo para o Fluxo. Tá ruim demais. Agora ainda mais contando o PSM. Tentou avançar. Tentou pegar informação pro time. E a Imperial tá punitiva. Eles não deixam brecha. Não deixam margem. Já avançam pro bomb site da B. Onde podem colocar C4 no solo. A HE acabou passando direto. O Noe segura o spray. E é só o Zev pra tentar impedir o que parece inevitável. O GG da Imperial aparece no mapa da Vertigo. Eles têm kit defuse dessa vez. Em PKL trazendo esse kit. Batida pelo fundo. O Xai já esporta primeiro. Acaba atropelado pelo Noe. O Zev desconta em cima do decente. O time da Imperial vai tentar responder com o velho. No SWAT. Ficou muito cego. Teve que tirar a cara. E com isso o Zev vai ter que trabalhar. Precisa encaixar os disparos. O Lucão já também derruba um. O Noe no caminhão. Vai se virando. As balas conectam a favor do time do Fluxo. E é só o Henrique pra tentar manter essa C4 plantada. Com muito tempo ainda pro time do Fluxo fazer o defuse. A gente botou o primeiro. Conver. A C4 já indo pro ponto do Fluxo. 1 pra ele e 0 pra Imp. Poderia ter jogado mais junto os jogadores do Fluxo, da Imperial, desse finalzinho. Mas que é isso? A batida. A K47. Você vê que aí o spray firme derruba dois. Inclusive uma das poucas a casa do time dele. Exato. Vale notar. Cara, e eu acho que assim, a Imperial, ela taca da maneira muito conjunta. Vamos ver, olha o timing. Olha o fel, vai passar de lado. Zev consegue a primeira eliminação favorável pra essa equipe. Respeito. Ela, a Flash. Encaixa com a Flash, perfeitola. E o Henrique. Mas aí cada um. Aí é o next level, né? Se você não sabe o que tá fazendo, seu adversário também não tem como saber. Já segurou o primeiro. Foi treinado pelo decente. VSM bem posicionado. Miou os dois e foi colocado pelo Henrique. Henrique com direito a plant no time da Imperial. O PKL foi surpreendido. Vai ser no x1. Vai ser no detalhe. O Henrique dando a volta pelo cimento pra tentar pegar uma posição de vantagem. E o Lucanzi, como o Raul falou... Tá indo direto. Ele tá com o kit. Ele achou o kit. Ele achou o kit. Vai direto. Ponto é do fluxo. Dois pra eles. Um pra Impe. Tá mirando a Imperial, hein? Não tem ninguém mirando ali. Colocando aqui a entrada no estilo sim. O Felps deixou passar pro primeiro jogador. VSM acaba sendo finalizado pelo Henrique. A bala do Felps conecta no Lucanzi. Mas eles sabem que tem um cimento. Ele que tava miado. Tava muito lascado de vida. E o Henrique também, hein? Dez de life apenas. Não, não, não. Não, não. O timing favorável pro fluxo. E aqui não tem tempo. Vai guardar o armamento, o Felps. O ponto é da equipe contra a terrorista. Que azar, tu comprou de pata, né? Quer dizer, eu não sei se alguém trocou, confesso. E olha o Felps. Colocou a K47 heróis pra funcionar. O Henrique também encaixa. E esse é o tipo de S-Smoke que vai travar. Vai atrapalhar muito a entrada. E a pressão é no PKL. Eles passaram pela fumaça. Nem ligaram pro paredão. O Shai tem que segurar. Precisa ficar vivo. O Vini já desmantelou a defesa. E é só o VSM de MP9. Ele que vem pela ligação. E agora rende com a corda financeira no pescoço. O Decente pede pra apagar a Molotov. Ai, ai, ai. VSM traz a vantagem numérica. Pode agora o time do Fluxo crescer um pouquinho nesse round. Sabe a importância? Antes a gente tinha dito que precisava de 9 pontos de CT, não foi? Eu não falei nada, mas eu acho que precisa de uns 8. 8? Acho que um 8 tá bom. Pra ficar confiado. No antigo meta, 9 seria mais ou menos. Quanto você acha que tem que ser de CT? Aqui, 8 tá de bom também. 8 tá suave. 8 tá bom. Então se o Fluxo fizer todos até o final agora, tá ok pra eles. E esse round tá muito favorável. Apenas o Phelps e o Henrique pra tentar converter um 2v5. Chave pra que a equipe do Fluxo conseguisse garantir essa vantagem. 20 segundos. Espotado já o primeiro jogador e o Phelps longe da ação. Fica pela liga procurando pra ver se acha alguém do Fluxo vacilando. Mas aparentemente já temos a nossa resposta. É o quarto ponto confirmado pro time do Fluxo. 4 pra eles, 4 pra imp. Tá tudo igual o cap. É isso, mas trabalhou principalmente num erro de seleção de estratégia da equipe da Imperial, né? A Imperial ela tentou fazer o avanço rápido pelo sapão, acabou sendo punida. Quando eu perder essa jogada, o time pode surpreender o time adversário na hora do fade. O calma também tá caindo na cara. Isso vai tá muito ruim, cara. Aqui vai ter tiroteio, vai ter bala saindo pra tudo que é lado. O No Way chama a primeira vantagem, o PKL tinha dado a volta. O Zeve aparece também pra trazer um abate. E a equipe da Imperial sai na pior. Mas ainda porque o PKL... A HE na região do cimento tem Molotov, tem Fongarell, tem tudo atrapalhando a visibilidade dos jogadores. Mini lançou o spray no primeiro, teve 3x por partes e Shai. Descente e Rem, os dois meados, 14 segundos no cronômetro. E o tempo vai ser escasso pra tentar resolver. É o Descente sozinho que não faz chover. Sim, é você agressivar sem você precisar daquele contato inicial. Sim. E a grande verdade é que isso é uma resposta aos ataques que vinham rolando lá por cima, né? Não deixar um jogador separado. Sim, uma adaptação, né? De novo. E olha a trade, hein? Já tinha tido a primeira kill, o time do fluxo. O Vini foi deitado, agora o Descente. Finalizado no varado do PKL. E a Imperial conta com 3 jogadores pra tentar impedir que o fluxo continue pontuando, Kev. A Imperial precisa se organizar, viu? Ela tá sofrendo as eliminações e locais aleatórios, tá tomando engage em todo lado do mapa, mas não tá conseguindo conduzir em direção ao objetivo. Eles tão tentando revidar, mas é a troca de porrada no escuro, tá? E olha o Felps trabalhando no bomb site da... Tenta vir, né? Ah! Tá de lado pro PKL. E é só o rei no mundo pra tentar fazer milagre. Ele que tá com uma Galil em mãos, uma única smoke e quatro adversários fortemente armados. E todo mundo bem postado. Nossa, ele tomou varado. Vai ser atacado aqui pelo time da Imperial. Começa a vir a entrada, o spray não encaixa, o rei mandou o famoso Keota! É o Lucas ou o Henrique jogou? Aqui é a pergunta, mas olha o Lucãozi pelas costas. Tirou o plant e mantém a esperança viva. A C4 vai ser recuperada, agora plantada fechada pra região da rua. E o time da Imperial no 3x3 sabe onde está pelo menos um dos seus adversários. O Zev pode surpreender agora pelo fundo. O Lucãozi foi deitado. O Shai vincou em cima do decente. Na hora de tentar o segundo spray, não encaixou. E o Vini passa a régua nos dois. É o quinto ponto na Imperial. 7 pro Fluxo. E o Fluxo vem trabalhando com entradinha pra A. No Way amassado pelo Zev. Ele que traz esse primeiro abate, volta pra ajudar. Fugiu, né, cara? Que isso, cara? Dô, neida, o Gil. Cabeça do Big Big. Coitado do garoto. É a cabeça de Big Big. Vocês implicam muito o que eu quero. Cabeça de Big Big. E olha o Zev. Acaba sendo espada pelo Rem. Viram 4x4. O time da Imperial fortalecendo o bomb site da A. Imagina que a entrada vai ser por aqui. De fato, vai. O Fluxo planeja nesses últimos 20 segundos. Uma execução rumo a esse bomb site. O tempo começa a ficar escassa. A passagem. O Felp ficou muito cego ainda. Lemos o jogador. E o Henrique vai enganando todo mundo. Vini, Felp, Henrique. Todo mundo em caixa. É, certeza. E eu que trabalhava com o Yu de Tamashiro, cara. Playstation, Playstation. Olha essa abertura. Olha o Vini abertura com a flecha perfeita do Felp. E o decente passa a régua com a fama. Zé, ponto da Imperial. Olha ele. Olha o da NPC. Olha aí. Tendo que reverter a situação. De qualquer maneira aqui do Laterra. Recente avançou. Já encontrou a cabeça do Chai. Ainda mandaram uma gaia para furar o Smoke. Ver se tinha mais gente. Retomada do Fluxo para tentar trazer de volta. Vai ser pela ligação. Vini escondeu a cabeça. O Felp levou o melhor para cima dele. Acaba perdendo o decente no meio do caminho. E o Zeb com o domínio da liga. Faz o spray no Vini. Não entendi essa abertura do Vini. Não entendi essa abertura do Vini. Sabia que o Zeb estava por ali. Overpeak. Olha o Felps. Ele está confiante no cara da liga. Caramba, Felpera. Felpera. Que isso, Felps. O Felps vai abrir para cima dele. E rodar lá por baixo não tem sido uma boa ideia. Olha o West do Felps. O Zeb consegue ainda cego treinar os seus aliados. Mas a vantagem numérica já é do time da Imperial. É como a gente está falando. Rodar pela ligação hoje em dia toma muito varado. Então não é muito legal ficar ali por baixo. O Zeb, se ele abrir meio tortinho, ele vai tomando. O Felps é cravado. Essa é quatro. É. Aqui tem posse da bomba. O Zeb veio sem arma na mão. Felps surpreende. Já detona o jogador. Lança a bola pra atrapalhar o trade. O VFM está sozinho. 1x4. Pouco tempo no cronômetro. O round praticamente já tem dono. E agora sim. Anotado o décimo primeiro. O round econômico do Fluxo tem Tech9. O Felps lança. Saiu na hora certa, tá? Errou. Esse fugiu, hein? O PKL teve que tirar a cara. O varado acaba não sendo letal. Mas o Zeb ficou com 1 de life. Tem o VSM com 28. O PKL ainda tem uns 68 de HP. Mas a vantagem numérica, considerando que o Zeb está com 1 de life e 1% de Zeb, ainda é Zeb. Então, cinco jogadores contra quatro no time da Imp. 1 de vida e atira, né? 1 de vida e atira. Pode atirar, fica à vontade. E tira a mira também, dependendo, né? Ah, e tira, né? Consegue deslocar a mira também. Ai, esse pezinho. Tá amaroçado o Decente por cima dele. Nossa, não matou. Ninguém se encontrou até agora. Se fosse Mário, tinha matado, hein? O Decente teve a leitura. Conseguiu dar os disparos. E o No Way, lá no Bombe 7 da A, já segurou o avanço dos fluxos. Tem a HE pra cima do primeiro, a ALG encaixa na cara do Xai e é o 4v2. Apenas dois jogadores pra impedir o match point, pra impedir o championship point por parte da Imperial. É só uma unidade de PKL que vai ser deitado. A Imperial tem o match point, a faca. Isso que aparentemente vai ser pra cá. Pode ser o último round, pode ser a última EZ aqui no nosso CBCS Invitational. Entrada do fluxo vai ser pro Bombside da B. Pouco tempo, o Vini segurou o primeiro, quase eleva o segundo, o BSM. Traz dois abates importantíssimos e o Felps sofrendo com muitas granadas lançadas no 15 segundos. São três jogadores, o Felps precisa tentar ficar vivo. A telinha dele já mostra. Vale encaixa, a C4 vai ser plantada. Ação de 3x2. Imperial contra No Way e Henrique pra tentar ficar vivo aqui, pra tentar trazer essa retomada. Tem que hit the fuse nos dois jogadores, Henrique. Acha o primeiro, o Xay tá muito meado, muito de life apenas pro jogador. PKL pelo cimento, espotado, fica vivo. E o Henrique agora de AWP, a pistola já resolve, é uma bala em cada um. O problema é que o tempo tá passando. Vem o Xay, hein. Xay na bola rasteira, chama o ponto, respira o time do fluxo. Por isso até que se atrapalhou um pouco ali na hora da rotação. Exato, eu acho que é tentativa de informação que aconteceu. Opa, no sapão, mas olha o Ren, como é que vai. A bala do Henrique, na sequência, o Lucão faz a trade. No Way traz de volta a vantagem pro time da Imperial. É a trade da trade, é a tre-trade. Cara, quase trarei minha lista agora. Trade, trade. Trade, trade. Trê-trade. Trê-trade. E se conseguir fazer de novo, é três trade. Calma. É duro, né, cara? Às vezes é muito difícil. Repita comigo. Três pratos de tigre. Três, três, três de tigre. Três pratos de tigre. Para três, não é? Vem, Cap, contra. Tá tudo errado. Três, três de TR para três... Para três pratos de tigre, né? Três, três de TR para três... Três pratos de tigre. Tá bom, muito bom. E o VSM vai tentar infiltrar pro bomb site também. Vini em cima do bomb, o Xai trabalhando pelo sapão, o VSM já explotou o player pela água, tomou uma smoke e acabou perdendo a sua vida. O time da Imperial faz com que o Zev fique sozinho. A última esperança do fluxo! Eliminado e é GG! O time da Imperial se consagra o grande campeão dos DMS Invitational! Olha lá, a família do Decente invadiu, hein? A família do Decente invadiu todo mundo. Comemorando o primeiro título do Decente pela Imperial, né? Isso, parabéns, né, cara? Para reforçar justamente essa boa contratação, o Vini já guivou. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho